No mar da Galileia, Jesus caminhou sobre as águas e acalmou a tempestade. Foi lá que aconteceram muitos fatos importantes da Bíblia. Conheça os lugares por onde Jesus passou e reviva a história do cristianismo. Eu, você e Sônia Venâncio estaremos juntos nesta peregrinação. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Obrigado.